Galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo pro canal, tá? E no vídeo de hoje, pessoal, um vídeo um pouco diferente, não é sobre receptores ou jogos, né? Então, eu vou tá mostrando aí pra vocês o projeto de um climatizador que eu fiz, pessoal. Ó, o que que eu utilizei, galera? Ventilador, né? Tá parado ali. Utilizei um espiral, um cano de alumínio aqui de ar-condicionado mesmo, né? Fiz um espiral aqui, pessoal, tá? Amarrei aqui com as anilhas, tá? E um pedaço de manga, tá? Da espessura do cano. E aqui, galera, ó, essa bombinha aqui de água, bombinha aqui eu tive que fazer, pessoal. Utilizei o motor de um DVD, tá? Abri o DVD e tirei o motorzinho. Utilizei uma fonte de 9 volts, né? Que é a do motor. E a bombinha aqui eu tive que fazer, pessoal. Ó, utilizei duas tampas, né? Duas tampas de garrafa PET. Um pedaço, mais um pedacinho de manga. E uma tampinha de caneta, galera. Tá? E eu vou ligar pra vocês aqui pra mostrar que tá funcionando. Que funciona. Só um pouquinho. Olha aí, pessoal. Vocês estão escutando o barulhinho da bomba, ó? O barulhinho dela, tá? Já tá mandando a água. E aqui é o retorno, pessoal. Ó. Aqui é o retorno da água, ó. Tá? Aqui eu não botei gelo, pessoal. Tá? Mas você pode tá colocando gelo aí. E ele vai... A bombinha vai mandar a água gelada. Vai gelar o tubo aqui. Tá? Vai passar pelo espiral. Vai retornar lá. E o ventilador ligado vai mandar o vento mais gelado pra você. Então é isso aí, galera. Mostrando pra vocês aí o projeto, tá? Do climatizador. Pra você que tá passando um pouco de calor aí. Pra ajudar você a se refrescar um pouco, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí no vídeo. E se inscreve no canal aí, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.